e aí o Espírito Santo falou pra mim assim, dentro do ônibus ainda, antes de entrar em Lisier você esqueceu de algo muito importante eu falei, foi? ele falou assim, foi você esqueceu que Santa Terezinha consumiu a vida dela rezando pelos sacerdotes que lá do céu ela reza por você aí eu entrei em Lisier abraçando a urna de Santa Terezinha chorando, já comprei uma história de uma alma já li a história de uma alma na viagem inteira, de novo e aí ela voltou de cheio pra minha vida Santa Terezinha, eu trouxe aqui as obras completas dela ela vai dizer na sua carta 197 que ela direciona a sua irmã que também era carmelita, né? que entrou primeiro lá no convento 197 a irmã Maria do Sagrado Coração de Jesus queria saber daquilo que Terezinha vivia na experiência dela de confiança em Deus e a confiança em Deus a confiança na palavra de Terezinha era essa consciência de filha que se lança nos braços do pai do pai misericordioso que confia profundamente nele em qualquer circunstância é tão bonito ver a confiança dela inabalável diante dos desafios que ela vive diante das lutas que ela trava e quando ela entra pro Carmel seu pai adoece logo em seguida mas a confiança de Terezinha é inabalável está no Senhor e ela vai responder a sua irmã que também está no convento minha querida irmã não me sinto embaraçada para nos responder em relação a minha confiança como podeis perguntar-me se vos é possível amar o bom Deus como eu amo se tivesse compreendido a história do meu passarinho depois eu vou contar a história do passarinho na pregação de tarde ela vai se você tivesse compreendido a história do passarinho não me farias esta pergunta os meus desejos de martírio não são nada não são eles que me dão a confiança ilimitada que eu sinto no meu coração confiança diga comigo confiança ilimitada Terezinha está dizendo para a irmã dela eu tenho uma confiança ilimitada amém? e eu quero diga comigo e eu quero também como Terezinha ter uma confiança ilimitada em Deus inabalável e aí ela vai dizer os meus desejos de martírio não são nada não são eles que me dão a confiança ilimitada que eu sinto em meu coração para dizer a verdade são as riquezas espirituais que tornam alguém justo quando nelas repousamos com complacência e acreditamos que são algo de grande estes desejos são uma consolação que Jesus consegue às vezes as almas fracas como a minha quais os desejos porque ela queria ser mártir desejos grandes nós vamos ver também essa realidade desses desejos grandes mais tarde e essas almas são numerosas mas quando ele não dá esta consolação trata-se de uma graça de privilégio lembrai estas palavras do padre os mártires sofreram com alegria e o rei dos mártires sofreu com tristeza sim Jesus disse pai afasta de mim esse cálice irmã querida como depois disso podeis dizer que os meus desejos são a marca do meu amor sinto muito bem que não é isso de forma alguma que agrada ao bom Deus em minha alma segura na mão de quem está de seu lado dá um sorriso para essa pessoa e diga é nóis é nóis